Olá, alunos e alunas. Sejam todos bem-vindos ao curso técnico em administração à distância do IFES. Meu nome é Jonathan e sou o atual coordenador do curso. Sou professor do IFES desde 2006 e sempre estive envolvido com o processo de educação à distância. Me considero um entusiasta da educação à distância e com muita satisfação faço votos de muito sucesso nessa jornada que estamos iniciando hoje. O ensino à distância, como vocês vão perceber, exige muita disciplina, compromisso e empenho. E sem receio posso afirmar, exige um esforço maior do que o ensino presencial. Muitos vão fraquejar logo nas primeiras semanas e neste momento é importante que não se sintam sozinhos, afinal um curso à distância não implica em um curso distante. É muito importante que você se envolva com a comunidade acadêmica através do polo de apoio presencial e se relacione com seus colegas de curso. Saiba que eles estão passando pelos mesmos sentimentos de insegurança. Não desista na primeira dificuldade. A segurança gradualmente virá quando começarem a estudar em grupo. É verdade, um curso IAD é um desafio, principalmente se esta é a sua primeira experiência na modalidade à distância. O segredo para obter o resultado que esperamos é uma boa comunicação. Por isso, vocês terão um canal de contato conosco através de uma sala virtual de coordenação de curso. É nesta sala que os problemas gerais, problemas técnicos, sugestões, reclamações e dúvidas a respeito do procedimento do curso poderão ser respondidas. Esclareço ainda que além dos alunos, somente tem acesso a esta sala, o coordenador do curso, o coordenador de tutoria e a coordenação pedagógica. Esta é a terceira turma que está iniciando o curso técnico de administração. E nesta edição, estaremos presentes em sete polos, abrangendo uma grande região do Espírito Santo, com os municípios de Aracruz, Alegre, Guarapari, Ibatiba, Piuma e Serra. No entanto, a coordenação geral do curso está estabelecida no campus Guarapari. O curso faz parte do programa Escola Técnica Aberta do Brasil e nosso objetivo é promover formação profissional técnica em administração, incentivando o desenvolvimento de competências saber agir, de habilidades saber fazer e de atitudes saber ser, mediante a utilização da metodologia de ensino à distância. Para isso, o curso foi dividido em três semestres, sendo subdividido em duas etapas. Falando rapidamente sobre a metodologia do curso, o IFES utiliza uma plataforma de ensino à distância chamada Moodle, que é um site onde estão inseridos todos os conteúdos de desenvolvimento das disciplinas. Cada disciplina terá uma sala organizada por semanas e cada semana possui uma agenda de estudos, com materiais e atividades com prazos bem definidos. Apesar de o curso ser à distância, é preciso esclarecer que é necessário e previsto atividades presenciais obrigatórias, como avaliação, planejamento do seminário integrador e apresentação do seminário integrador, entre diversas outras atividades. Como se tratam de atividades presenciais obrigatórias, estes compromissos são bem destacados no calendário acadêmico. Fique atento! Para um melhor atendimento nas atividades presenciais, as turmas serão divididas em dois ou três grupos para os momentos de tutoria. Estes momentos de tutoria presencial ocorrerão quarta, quinta e sexta. Ou seja, o aluno que ficou alocado no primeiro momento de tutoria saberá que nas atividades presenciais obrigatórias deverá comparecer no polo sempre às quartas-feiras. Para finalizar, gostaria de enfatizar mais uma vez que no ensino à distância precisa haver uma quebra de paradigma. Nele, não há um lugar físico onde o professor entra na sala, faz a chamada e explica o conteúdo. Há sim um professor, mas inserido em um ambiente virtual de aprendizagem. Também haverá tutores, pedagoga e coordenadores de tutoria e de polo, para contribuir para o processo de ensino e aprendizagem. Entretanto, é preciso a organização e planejamento do aluno. Guarde um tempo do seu dia para estudar e se dedicar às atividades de cada disciplina, que quando menos perceber, você poderá carregar o título de técnico em administração. Boa sorte e todos sejam bem-vindos ao IFES.